E aí galera, indo aqui para a academia, olha o que eu encontro aqui, como é seu nome? Espera aí, Fábio. Meu primo César GS aí, e aí? Ô GS o que? Agora no CL, vamos falar um pouco aqui dos trabalhos, como é que tá? Estamos aí na luta, graças a Deus, trazendo tecnologia e informação para a zona rural, levando a internet a um lugar mais longe. Estava aí na luta. E a conexão, a velocidade, tem melhorado cada vez? Cada vez mais aumentando a capacidade do nosso enlace, melhorando a qualidade da internet na casa do cliente, sempre. Isso é CLS Connect! E aí do meu primo César, qualquer coisa a gente tem contato aqui com o lobo marombeiro, inscreva-se no canal, deixe seu like. E indo para a academia, hoje é liberado, olha a pesada, vê a resenha lá, vê a resenha lá, me salvou de ser atropelada. Claro. Por que você me salvou? Eu sempre, eu gosto de ser atropelado. E tu... Eu não faço a viva tão cedo não. E por que tu briga comigo? Por que tu briga comigo? Eita, porra, e eu pensando que era de verdade, olha, viu como eu sou ingênuo pra ser piscado desse lado. Pois é, galera, vou mostrar aqui pra vocês, sabadão, ó, floresta movimentada. Ela tá preocupada aqui porque eu tô no meio da rua. Não, não, meu seguro eu botei em seu nome. Não, quer saber desse não. Pois é, daqui a pouco eu vou mostrar aqui. Não, eu perdi minha máscara, viu ela? Eu sabia que eu achava ela. Ai, caiu aqui. Sabia que ninguém ia querer uma máscara. Vamos aproveitar aqui. Vamos ver como é que tá o humor de Tinetto hoje. Chegar logo filmando. Eu ainda não tá mandando dinheiro pra esse bocadinho. Não, não, vem filmar aqui, ó. Eu tô ainda quanto numa braba. Não, 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 não. E aí, Tinetto? Gente, tá ruim pra nós fazer a Tinetto ficar famosa, não tá? Tá. E aí, o DS, o DS Produções, o cara aqui estourado aí na internet, divulgando aí os artistas. Ô, DS, eu quero fazer uma parceria com você, pra você divulgar o canal do Lobo Marombeiro. Ó. Como é o meu nome aqui do colega? Sebastião. Aí, Sebastião, você conhece... Eita, porra. Você conhece o canal do... Você conhece o canal do Lobo Marombeiro? Não, não. Pois, aproveita lá no YouTube. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Você vai ver muito conteúdo massa. Beleza. Aí. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O Lobo Marombeiro é um pouco desastrado. Sai tão empolgado pela academia que esquece até a máscara. Se inscreva no canal do Lobo. Deixe aquele like. É muito importante aí pra quem faz vídeo pro YouTube. Ativa o sininho pra receber as notificações. Sempre tá tendo vídeo aí mostrando um pouco as novidades. E com o tempo vocês vão gostar. É só vocês assistirem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Depois do décimo vocês vão gostar. Porque a mente do ser humano é assim. O que a gente não dá importância, não tem como a gente gostar. E às vezes a gente dá importância a... Certas coisas que não vai nos levar a nada. Aí você diz, mas seus vídeos devem levar a nada. Claro que vai. Vocês vão rir. Vocês vão ter informação diferente. Uma informação que às vezes eu esqueço. Vocês podem dar uma risada ali. Vocês vão esquecer de algum problema que vocês estão passando. E eu acho que já tô ajudando vocês de alguma forma. E mostrando algumas coisas. E futuramente a gente pode ver. E aí E aí E aí